Fala galera, aqui é o OverPlayer E sejam todos bem-vindos a mais uma série que é o Minecraft Overpower Salve, salve galera, aqui é o Raul e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Overpower Hoje a gente vai atrás de fazer a primeira geração de energia nossa, galera A geração de energia humilde, só pra gente ligar as primeiras máquinas, certo? A gente vai pegar bastante itens diferentes, a gente vai fazer bastante coisa nesse episódio Então já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar Uhul! Certo, como é que vai ser essa geração de energia? Galera, eu quero fazer energia a partir da queima de carvão gerando vapor E é diferente da que, eu acho que é diferente da que tá todo mundo fazendo A gente vai fazer aqueles dínamo, boiler, e vamos colocar uns carvãozinho pra queimar E da onde é que vai vir esse carvão, Raul? A gente vai vir, vai pegar esses carvão das galinhas, mano A gente vai procurar aqui as galinhas que a gente precisa Pra, por elas pra cruzar e elas começar a fazer, e também evoluir elas, né? Pra 10, 10 E aí elas começar a dar carvão que nem loucas pra gente poder ter energia sempre, energia infinita E como a gente consegue a galinha de couro? Com a galinha de log e com a galinha de flint Ambas são encontradas no mundo, então é só a gente achar uma dessas duas galinhas e já era E outra coisa que a gente tem que fazer é esse chicken fabricator Eu tenho um ovo aqui, pronto Agora a gente tem a nossa pegadura de vaca Que é essa daqui, a covalter E a chicken catcher E beleza, vamos procurar essa galinha, mano Vamos procurar essa galinha de log e de flint, cara Aí galera, olha aqui a danada aqui, ó Olha aqui a danada aqui, ó Vem cá Ah, moleque Olha aqui, ó Flint chicken Achamos Agora só falta achar de log, velho E finalmente a galinha de log Ai que beleza Tô batendo com a coisa errada Tô batendo com a coisa da vaca, mano Peguei duas, tá bom Duas galinhazinhas de log Pronto, velho Vim longe pra caramba Tô longe pra caramba de casa Deixa o resto pra galera, velho Não vamos pegar nada além do que a gente precisa, gente Aqui ó, tem mais aqui E pronto, galera Estamos de volta Em casa Ó, uma coisa que eu quero fazer Fazer dois blocos de witch Pra gente fazer mais alguns Desse co-staff Aqui galera, fiz mais um Beleza Vamos colocar esse cara Aqui E esse Pra extrair, né Pra extrair o líquido Já vamos conectar ele aqui, ó Perfeito Beleza Aqui a gente vai colocar uma vaca Que eu peguei Nessas nossas caminhadas Aqui Uma vaca bem Bem interessante Que é a vaca de Gold, cara Olha que maravilha Olha lá Vaca de gold, cara Que maravilha Agora Pra essas galinhas A gente vai fazer As casinhas delas As casinhas delas É do rosto A gente consegue fazer Porque esse cara aqui Também precisa de Ray-Bail 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 É mó chato de fazer Eu não tenho Ray-Bail, cara A gente vai fazer aqui, galera Um Water Can Pra gente dar uma acelerada Na produção Desse Cara Desse Desse Witch E agora a gente Só precisa encher ele A gente consegue acelerar as coisas, cara Deixa eu ver como é que enche ele E aí, galera A gente pode acelerar Essa produção aí, ó Pode ficar crescendo rápido até A gente vem aqui Enche 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 Continua clicando Pronto, galera Já conseguimos aqui Bastante Ray-Bail Acho que a gente consegue fazer Pelo menos duas casinhas Aqui do rosto, cara Uma casinha dessa aqui Essa aqui é a casinha É... Pra pôr as galinhas, né, cara Essa daqui que eu quero Essa daqui é a Breed É a Bridge Essa aqui que eu quero Bridar as galinhas Vamos deixar essas galinhas Aqui atrás, ó Pra essa aqui atrás As galinhas pra bridar Que é as duas que a gente quer E aqui a sementezinha Deixa elas bridando aí A gente não quer Elas agora Aqui a gente vai colocar Vamos colocar quando sair A nossa de carvão daqui, mano Certo? Deixa elas bridando aí Quando sair a de carvão A gente vai colocar aqui E vai começar a produzir E aqui a gente vai colocar O nosso Host Collector Que ele colecta o item Eu vou deixar ele bem aqui do lado Tá ligado? Deixa ele aí Ele vai coletar o item E vai trazer pra nós Né? E aí dele a gente já joga Nas... Nas nossas Dynamo Steam Agora vamos fazer as Dynamo Steam Vamos plantar as Dynamo Steam, galera Porque quando sair Quando a gente tiver a galinha 10-10 10 de 10 1 ou 2 Ou talvez até 3 galinhas De 10 de 10 Não sei quantas A gente vai estar produzindo Muito carvão E aí Deixa já Vamos deixar pronto já Pra quando começar a sair A gente já ter As Dynamo na mão, né? O objetivo é fazer Energia ainda nesse episódio Uma hora depois Bom, galera Finalmente saiu aqui A nossa galinhazinha De carvão Olha que bonitinha Eu vou colocar ela aqui Junto com a amiga dela Aqui, ó Certo? Então o que a gente vai fazer A gente vai usar Carvão só agora No começo E depois a gente vai ter que Migrar pra uma geração melhor O que interessa agora pra gente É que a gente vai entrar No modo cíclic No mod cíclic O que que acontece? Esse mod aqui, galera Ele é muito parecido Com extra utilities Certo? E a gente vai usar Algumas coisas que eu tenho Nele aqui, ó Por exemplo, a gente vai fazer Cadê? A gente vai entrar A gente vai fazer Esses caras aqui, galera Ó Esses caras Eles transferem Itens, energias E... E líquido Tudo pro Wi-Fi Bom, beleza A gente não tem bloco de De... De gold Falta ali Quatro barrinhas Só que a gente pegou Essa vaquinha de ouro, galera E a gente deixou ela aqui Gerando pra nós Aqui, ó E aqui a gente A gente não fez Automatização Aqui, ó A gente pode fazer o que? Pode pegar aqui na mão Aqui, ó E já deixar Fazendo o nosso Blocão de ouro Aí, ó É manual? É manual Mas funciona também Do mesmo jeito Pronto Temos aqui O nosso item E o nosso energy A gente precisa de Um desse aqui, ó GPS maker Na verdade Precisa de um não Precisa de dois Isso aqui é uma torradinha Acho que é isso Bom, aqui o que que falta, galera? Só uma bateria Pra gente guardar as coisas A bateria é bem simples Que a gente vai fazer, tá ligado? Bem simplesinha Por enquanto Depois a gente faz uma melhor Bom, galera Aqui tá a nossa bateria Na mão Vamos aproveitar que a gente tá aqui Fazer aqui nessa craft table Ó, a gente tem o pezinho Né? Pra gente não tomar dano Esse tônus Energetic Ferros Sky Rebs Of Defiance What? E aí a gente vai ficar Com essa armadurinha aí Eu não vou fazer ela completa Por quê? Porque a nossa calça é boa E a nossa botinha também Então a gente vai fazer só a parte de cima E a parte de baixo Pra gente ficar protegidinho Tá ligado? Ó, parece um pijaminha É, tá bom, né? Tá bom, né? A gente vai fazer também um sink Esse sink Do Cooking for Blockhead É o melhor bloco Mais OP É de todos a humanidade Galera Por quê? Porque esse bloco Ele simplesmente Tem um bloco Que gera água infinita Numa velocidade Muito, muito Insana Pra vocês terem uma ideia Esse é o único bloco Conhecido atualmente No Minecraft Com mods Que consegue manter Um reator Do mecanismo Refrigerado Sim É A pia da vovó É sinistra, mané? O tempo fecha Quando os pilantra Vê nós passar no bonde Ó, vamos aqui, ó A gente vai montar aqui fora Vamos montar aqui Nossas coisas, galera A Steam Boiler Tá, vou botar 5 assim A gente vai colocar esse sink Aqui, certo? E agora a gente vai passar Água A gente vai passar Dessa forma aqui mesmo Tá ligado? Com cabos Tá chegando água Tá aqui, já Belezinha Já ligou E a energia A gente vai A gente vai ter que passar Com esse cara aqui A gente vai colocar Esse cara da energia aqui Porque eu quero ver Se esse cara funciona Sozinho Certo? Esse aqui é a energia, né? É a energia E de itens A gente vai ter que Passar itens também E vai fazer o de itens Lá embaixo Lá rapidinho A gente vai fazer Vai deixar esse cara aqui Certo? E vai passar O de itens aqui, ó Que vai abastecer Esses malucos Com carvão Beleza? Tá montado aqui o esquema Bom Tudo pronto, galera Vamos colocar essa bateria aqui Então tá Então já que só uma máquina Funciona com energia Por enquanto A gente vai fazer as outras máquinas No próximo vídeo A gente só tem uma máquina só Vamos colocar essa bateria Do lado dela, mano É isso aí É isso aí Do lado dela O que a gente vai fazer? A gente vai marcar Esse cara aqui Certo? Marcamos aqui com o marcador Tá ali, ó Vai colocar Aqui dentro Certo? Transfer rate Always online Belezinha 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 Já esse cara aqui Na verdade Na verdade Tava ao contrário Tá ligado? Então o que a gente vai fazer? A gente vai inverter O transfer node Ele não pode estar aqui Porque ele não puxa os itens Pra cá Caso ele Você tem que colocar ele Na onde você quer Que ele envie os itens Pro lugar Então a gente vai colocar ele Lá embaixo Fica ali ao contrário Aqui a gente vai colocar Um baú só pra guardar Os itens Certo? A gente vai colocar Um transfer Aqui É muito similar Ao Astro Tirits Esse mod Viu, galera? As nossas boilers Já estão com energia Não, com água Certo? E a gente quer Que os carvões Venham pra cá De forma automática Então a gente vai vir Aqui embaixo A gente quer que os itens Saiam daqui O Rust Collector Ele pega Itens De Dessas casinhas De galinha Que tiver próximo dele Eu acho que até 3 De limite Certo? Então o que a gente vai fazer? Todos os itens da galinha No caso o carvão Vai vir pra cá Certo? E a gente vai colocar ele Aqui no chão Por quê? Porque os itens Que ele pegar aqui Ele vai jogar lá pra cima Ok? Aqui a gente vai colocar Mais um Extractor Ele vai extrair tudo pra cá Só que ele não tem Lugar definido, né? Ele não tem a rota E a gente vai colocar A rota Deixa eu ver Pra onde que tá Eu acho que é mais ou menos lá Eu já até marquei Vou marcar de novo A gente vai marcar o baú Certo? E vai descer aqui E vai marcar nele Vai colocar dentro dele Na verdade E pronto Você pode ver que já sumiu o carvão Então o que aconteceu? Com certeza O carvão veio parar Aqui E ó Como você pode ver Todas as nossas daimons Já tão funcionando já Já tão produzindo energia Mas Raul Mas Raul Cadê a energia Raul Tá sem energia aqui Mano Cadê a energia Mano A energia tá vindo tudo pra cá Pra esse cara Que tá Enviando a energia Pra cá Vamos tentar ver Se a gente consegue passar Esse cabo aqui Pra trás dela Que a gente faz outro extractor Vamos ver se só o cabo funciona Bom Não sei Agora funcionou Eu não sei porquê Eu acho que eu tinha aberto A entrada errada Nossa mano Eu não consigo Eu não suporto Ai meu marido Eu preciso pegar aquele cabo Eu preciso pegar aquele cabo Eu não consigo Ai meu Para de lagar Deixa eu pegar aquele cabo Meu Meu Deus do céu Deixa eu pegar aquele Meu Deus Nossa que ele suma Ufa Uma máquina funcionando Belezura Certo Vamos dar aqui galera Um pouco de semente Pra essas galinhas aqui A gente até conseguir Até a gente conseguir 16 de carvão Eita Pega Olha aqui ó Já encheu a bateria nossa Que maravilha Lembrando que Essa aqui galera A pulvus Ela não usa Energia tá A gente vai substituir Essa máquina Muito em breve Ahá O que vocês acharam Energia sem fio Uma forma muito simples E barata Certo Usando o Ciclique Que é um mod muito bom E tomara que os caras Não tirem ele Mas se tirar A gente tem que trocar Beleza Bom galera Então é isso O vídeo de hoje Vai ficando por aqui A gente já tem energia Já tem o início Da evolução Do cientista louco Certo Vocês não perdem Por esperar Os próximos episódios Vai ser demais Galera Olha que da hora Sistema prático e rápido Pra gente ter uma energia básica No próximo vídeo Já vou querer fazer Umas máquinas E quem sabe Uma mineradora Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal Lembrando que a gente faz live Todo dia Sete e meia da noite Lá na Twitch Passa lá Que o salve é garantido Certo Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu